E aí pessoal, trago pra vocês as melhores ofertas do final de semana aqui no AliExpress, começando com M17 a 209 reais, portátil que eu já fiz vídeo aqui no canal, aparelhinho bacana, barato, que você vai pagar apenas o ICMS, todos os produtos que eu separei aqui pra vocês nesse final de semana, tudo abaixo de 50 dólares, sempre estou procurando os mais baratos pra vocês. M17, você vai pagar 42 reais de ICMS, vai sair aí pouco mais de 250 reais, é um aparelhinho bem bacana que vai rodar de NES até PSP, se você ainda não viu, dá uma conferida aqui no canal. Tenho que falar pra vocês que tem uma versão 2 com uma tela melhorada desse aparelho, tá? Precisa estar mandando uma mensagem aí pro vendedor perguntando se é a versão melhorada da tela, tem bordas menores também, ó. Aqui nessa imagem, esse aparelho nem borda tem, mas isso aqui não é real, tá? Um pouquinho de borda vai ter, mas tá bem menor do que a V1. O link desse camarada e de todos os outros vão estar aqui na descrição e aproveitando, deixa aquele joinha aqui, ajuda muito o nosso conteúdo, fortalece demais, se inscreva por aqui. Todo final de semana eu separo as melhores ofertas aqui pra vocês. E agora eu trago pra vocês esse que é considerado um dos melhores GameSticks. Esse GameStick aqui é o Y6 e tá saindo a 168 reais. Eu tenho visto bastante reviews dele, o pessoal tem falado super bem, 168 reais, 34 de taxa e o frete é grátis, tá? Aqui a gente consegue ver que ele vai rodar até PS1, PSP, vai rodar Nintendo 64. Então pra você que tava procurando aí um GameStick bom, tá? Aqui uma ótima indicação pra vocês e falando nisso, essa semana eu fiz também um vídeo de GameStick, mostrando o GameStick em formato de Game Boys. Se você ainda não viu, dá uma conferida aqui no canal. Agora eu trago pra vocês uma ótima opção de controle. Esse aqui é o QRD Spark N5. Esse controle aqui tem função de macro, ele conta também com Hall Sensor, não vai ter Drift, tem macros que você pode programar, tem LED, é um aparelhinho bem bacana. E o mais legal é que ele vai conectar no PS3, no PS4, ele vai conectar também no PS5, mas você não vai conseguir jogar os jogos de PS5 neles, só jogos de PS4. Android, vai conectar também no iOS, PC, é um controle bem legal pra você que tá procurando uma alternativa aí, principalmente pra jogar no PS4. Eu tô com ele aqui, eu fiz um shorts, fiz um vídeo curto, mas eu pretendo fazer um vídeo completo, uma análise desse carinha aqui, então se você tá interessado, já se inscreve aqui pra você não perder a análise desse controle, que tá saindo a 206 reais, com as taxas, né, vai sair aí cerca de 245 reais, mais ou menos, então o link vai tá aqui na descrição também desse controlinho, que eu gostei, um bom custo-benefício pra você que quer pagar barato e ter aí uma outra alternativa, principalmente pra jogar no seu PS4. Agora eu trago pra vocês esse carinha diferentão aqui, que é o GameMax. GameMax, esse é o GameMax A390, tá saindo a 249 reais, ele vai rodar TPSP. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui nas informações. Então, saída HDMI, tela IPS de 4 polegadas, expansão de memória até 512 GB, processador CPU Quad-Core 1.2 GHz, DDR2 de 502 MB, tá? Então vai rodar aí PSP, PS1, Nintendo 64, se você tava procurando aí um aparelhinho barato pra você jogar até PSP, tá aqui mais uma indicação pra você. Agora eu tô trazendo pra vocês o PUC de X39, que tá saindo a 134 reais, o frete é 38 reais e você vai pagar mais 27 de impostos. Ainda tá saindo bem barato o X39 Pro, que é um camarada bem legal pra você que quer rodar de NES até jogos de PS1. Tem vídeo dele aqui no canal também pra você conferir. Esse camarada aqui vai aceitar dois controles e vai aceitar que você ligue ele na TV via HDMI. Tem umas cores novas bem legais, como transparente, tem esse púrpura transparente também que eu gostei muito. E se você quiser, tradicional aí, o preto e se eu não me engano, tem o azul também. Não, acho que o azul não tem, tem o preto. Certo? Então mais uma indicação de aparelho. Esse eu posso falar pra você que é um aparelhinho legal, tá? Tem algumas falhas, o som em alguns jogos fica um pouquinho chiado, mas é um aparelhinho bacana sim, de NESA PS1, por esse preço tá valendo a pena. E aí, o que vocês acharam das promoções desse final de semana? Deixa aqui pra mim nos comentários. Se tem algum aparelho que você quer ver barato, eu vou procurar o preço e trazer pra você na próxima semana. Um grande abraço a todos vocês, deixa aquele joinha pra fortalecer, se inscreva se você é novo aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!